Este ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Acaso o que se foi, sonhos que vamos ter Todo dia nasce, novo em cada amanhecer Acaso o que se foi, sonhos que vamos ter Todo dia nasce, novo em cada amanhecer Este ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Acaso o que se foi, sonhos que vamos ter Todo dia nasce, novo em cada amanhecer Amém 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 Amém